Música Música Amigos, minhas amigas, hoje vou estar passando para vocês aqui a receita dessa maravilhosa maionese mais light é uma maionese super termosa, super deliciosa, nós vamos estar utilizando aqui 4 ovos crus, vamos cozinhar ele, descascar vou estar utilizando uma caixinha de creme de leite, a marca a teu critério cheiro verde, estou aqui usando cebolinha, um limão médio, suco de um limão né uma colher de orégano desidratada vou estar utilizando uma colherinha de café de sal num leitificador vou colocar um dente de alho vou colocar o creme de leite vou colocar os ovos cozidos o cheiro verde, a teu critério orégano o sal o suco de limão que deu mais ou menos quase umas duas colheres uma colher e meia mais ou menos e vou estar batendo tudo no litificador gente, fica uma delícia para passar no pão, para comer, para comer com salgadinhos o mesmo para fazer a maionese na batata gente, ela fica super saborosa, bem cremosa, fica leve não vai o óleo, só o creme de leite olha que legal vou estar despejando um potinho de margarina aqui, olha dá quase meio quilo, gente para comer com pão, uma maravilha mesmo olha, agora eu vou tirar aqui que eu estou com a mão só depois eu vou raspar aqui olha aqui, agora nós vamos levar a gelar um pouquinho na geladeira, né, para ela firmar mais feito na hora, ela ficou assim olha aqui, ó, depois dela firmada que delícia, que maravilha que fica, meu Gio, eu adoro comer com pão, com salgadinho vale a pena vocês fazerem essa maionese em casa não esqueça de inscrever se não for inscrito deixa o teu joinha aí, curtido, aí não tem corona pode deixar o joinha e até o próximo vídeo e aí Obrigado.